ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Mais de 100 pessoas foram enterradas como indigentes em Manaus este ano. Seis delas sequer tiveram gênero identificado. Dos 113 corpos sepultados sem identificação neste ano, 101 eram do sexo masculino, 9 do sexo feminino. Inverno amazônico traz riscos à saúde, as crianças são as principais vítimas. Muita sinusite, dor de cabeça, tosse. Bastante gripe, tosse, resfriado. Pastor evangélico morre eletrocutado durante pregação em igreja na colônia Antônio Aleixo. Ele levou um choque do microfone. Adolescente de 14 anos é estuprada e morta com requintes de crueldade no município de Borba. O corpo da adolescente foi encontrado por populares na manhã desta sexta-feira em um terreno baldio ao lado do Hospital Regional de Borba. E no município de Uarini é inaugurado o primeiro abatedouro de jacarés de manejo do Estado. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo desta sexta-feira está no ar. Muito boa noite para você. Este ano, mais de 100 pessoas foram enterradas como indigentes aqui em Manaus. Esse levantamento foi feito pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica do Instituto Médico Legal. O processo de identificação passa por vários procedimentos, como amostra de DNA, odontologia legal e identificação humana através de impressão digital. Dos 113 corpos sepultados sem identificação neste ano, 101 eram do sexo masculino, 9 do sexo feminino. Os demais não foi possível fazer distinção. Em média, a cada três dias, uma pessoa foi enterrada como indigente. Neste caso, de indigentes, há toda uma tratativa com o IML. O próprio instituto entra em contato com a secretaria e solicita exatamente o apoio social da Prefeitura de Manaus para aquele indigente. Para ajudar familiares que tiveram algum parente enterrado como indigente, o Instituto Médico Legal realiza processo de identificação para comparar as amostras existentes. Neste ano, o procedimento foi realizado apenas 32 vezes. Quando nós recebemos o corpos, nós coletamos todos os membros de identificação, que seriam impressão digital, o odontograma e a amostra para DNA. Então, os familiares têm que fazer a busca, seja no hospital ou no IML, para possível identificação. Um homem de 38 anos foi preso, suspeito de integrar o grupo especializado em roubo a transporte coletivo. Ele e os comparsas foram identificados depois de cometerem um assalto a um ônibus de turismo. Esse prejuízo foi estimado em 150 mil reais. Leonildo Cardoso da Costa é apontado pela polícia como líder do grupo criminoso. Ele e os comparsas são suspeitos de realizarem assaltos a transportes coletivos na capital. Mas só foram, de fato, identificados depois que roubaram um ônibus particular de turismo, no dia 9 de novembro deste ano. De acordo com a polícia, os quatro homens compraram as passagens e embarcaram no ônibus com destino a Letten, na Guiana Francesa, como passageiros comuns. Só que quando eles chegaram em um certo ponto da viagem, no bairro Colônia Terra Nova, ainda na zona norte de Manaus, eles anunciaram o assalto, levando dinheiro e os pertences dos passageiros. A soma total do prejuízo chegou a 150 mil reais. Tinham muitos, como eu falei, comerciantes informais. Só de um empresário foi subtraído mais de 100 mil reais. Só de um único empresário. E fora a grande quantidade de celulares, joias, eram mais de 20 passageiros. Então é uma quantia bem elevada. Os três comparsas de Leonilda encontram-se foragidos. São eles Elivan Souza Lima, de 24 anos, Filemón Silva dos Santos, de 21 anos e Renato Souza Cordeiro, de 26 anos. Moradores do Lírio do Vale, na zona oeste de Manaus, filmaram o exato momento em que o muro de uma casa foi engolido por uma cratera que ameaçava a estrutura da residência há pelo menos dois meses. Olha, esse fato já havia sido denunciado, mas infelizmente nada foi feito. Luiz Rodrigues traz os detalhes pra gente. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira, lá na rua 29, no bairro Lírio do Vale 2, na zona oeste de Manaus. Pelas imagens gravadas por moradores, é possível ver o momento exato em que o muro é engolido pela cratera que foi aberta graças a uma falha ali na tubulação. E as imagens são impressionantes. É possível acompanhar também esse problema que há dois meses os moradores vêm convivendo. A prefeitura, juntamente com a empresa Águas de Manaus, que é responsável pela distribuição de águas aqui na capital amazonense, já compareceram ao local e controlaram toda a situação. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. Homens armados e comercializando drogas foram presos na Compensa Zona Oeste de Manaus. Na chegada da polícia, os criminosos ainda tentaram fugir por cima de várias casas. Com eles, a polícia prendeu um revólver calibre .38, uma espingarda calibre .12 e ainda uma porção de maconha. Todos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos legais. Esses presos foram identificados como Cleucijone, Christian e José Carlos Andrade. Todos eles já tinham passagem pela polícia. E o ministro do Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus para liberar Alejandro Valleico da prisão. Ele é um dos suspeitos pela morte do engenheiro Flávio dos Santos Rodrigues, em 30 de setembro. Ao vivo, o repórter Valdir Adriano tem as informações. Muito boa noite, Valdir. O que a gente quer saber é se ele já pode sair do centro de detenção provisória? Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo. Pois é, a qualquer momento, Alejandro Molina Valleico, que está preso desde o mês de outubro no centro de detenção provisória masculino 1, pode sair, pode ter aí a soltura decretada pelo 2º Tribunal do Júri e também pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Vale ressaltar que a alegação do ministro, que é presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ele alegou que o réu é réu primário e também alegou que ele tem bons antecedentes. Também disse que não tem um fato que comprove diretamente que ele esteja ligado a esse crime envolvido aí o engenheiro Flávio Rodrigues. Vale ressaltar também que o próprio ministro solicitou do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e também do 2º Tribunal do Júri que envie mais informações a respeito da prisão preventiva do réu que pode ser solta, conforme já disse, a qualquer momento. Volto com você. Obrigada pelas informações, Valdir. Você vai ver a seguir, crianças são as maiores vítimas das doenças típicas desse inverno amazônico. Agora em Manaus são 18 horas e 27 minutos. A gente volta já. ... ... ... Obrigado.